E ae galerinha, beleza? Jatine aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, dessa vez eu tô trazendo aqui pra vocês um vídeo aqui de um mod, sim galera, que mod é esse? É o mod aqui de lazuli, tá? No qual tem as armaduras e a espada, beleza pessoal? Bom galera, que mod é esse? Vocês fazem aí armaduras e espadas com o bloco lazuli, tá? Tem esse minério aqui que é o ladrilho lazuli, que a partir do bloco lazuli, nosso lazuli, né? Vem esse minériozinho aqui, as paradinhas vêm aqui, beleza pessoal? Bom galera, tem aqui a espada e as armaduras, né? Vamos colocar aqui no nosso bonequinho, vamos vir aqui, vamos colocar aqui, bom, beleza? Vamos colocar aqui, nossa, é muito legal, muito bonito galera também, ó. Vocês podem ver que ficou muito top, mano, fica muito legal mesmo, tá? E tem aqui essa espada, ela tem a mesma coisa de armaduras e diamantes, beleza? Então deixa eu vir aqui, vamos pegar aqui uns bichinhos pra nos matar, vamos pegar aqui uns o quê? Nossos amiguinhos aqui, né? Os porcinhos zombies, vamos pegar uns 10 aí, adiciona, beleza? Vamos mudar nosso campinho de visão, opções, e aqui, e bota isso aqui, vamos botar aqui no médio, na perna de nossos índios morrer aqui todo, né? É porque vocês sabem, né? É muito bicho. Vamos colocar eles aqui, né? Lebron, boa, botamos uns 10 aqui e vamos lá atacar eles. Eita caraca, eu fiquei no shift, no shift não. Vamos bater em um e vem a galera toda. Nossa, dois hits, né? Mata, velho. Caraca, não, caraca, deixa eu, eu não preciso correr, velho. Eu vou, eu vou pegar a espada de diamante pra mim ver. Esse é a mesma coisa, tá ligado? A deduva, a deduva, a deduva, e boa. Ahn, peraí, quer ver? Ó, a deduva, a deduva, dá mais de dois hits, então. Essa é bem mais forte de que a deduva, mano. Caraca, bem mais forte, velho. Bem mais forte de que a deduva, a deduva, a deduva, a deduva, a deduva, a deduva, a deduva. Galera, galera, imagina vocês com um mod desse, velho. Vocês vão ficar bem OP, né, mano? Lembra ali que a versão 0.12.13, beleza? Não tem ainda nenhum mod aí pra versão 0.13, então é nois, né, galera? Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu like, se inscrevam, nos comentários, se não for inscrito, compartilhamos nas redes sociais, seguem meu Twitter e Instagram aí com a nossa fanpage, veem os outros cinco vídeos que saíram hoje aqui no canal, beleza, galera? Então é isso, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu, falou e... Tchau, tchau.